ai meu deus, cara não sei como eu vou começar esse vídeo, mas vai começar assim mesmo, não dane-se, vai assim mesmo, porque aqui é assim mano, vai assim, tem que ser assim mesmo e é isso aí, vai começar aí, é, essa daqui é uma gameplay minha né, jogando, tô caindo aqui em Brasília, porque é treta né, quero treta, treta, tô caindo aqui já, tô vendo, vi o cara do meu lado ali ó, olha esse cara aí ó, marca esse cara aí, beleza, olha esse cara aí filho, marca esse cara aí filho de Cristo, já vamo caindo aí ó, peguei a anta, que merda, ou arma ruim, tem essa arma aí, pelo amor de Deus, cara, ou arma merda, essa é só que foi começar a partir do título, não tem um ser humano na face da terra, por causa dessa miséria, pelo amor de Deus, enfim, eu sou um namorado assim, essa arma é uma merda, já peguei a minha 4, uma arma que não é minha favorita, preferiu chegar, peguei a 1, que é, que tem pra hoje, pelo dizer, minha movimentação deve estar ruim porque, quando eu tava jogando, era 4 horas da manhã, eu tô editando, é, 4 horas da manhã, aí eu já tô com essa voz de sono, com a movimentação lenta, aí pior já né, ó, eu vou, já tô já, bem de lute lá, vou, vou ruxando, eu já vou os caras tretando ali, já vou indo atrás, lógico né, eu quero, treta, eu quero, treta, eu já fui lá, ó, lá, eu mostrei o cara, ó, daquela lapada aqui de kill, eu fui correndo pela esquerda ali, ó, o cara me deu um tiro, olha o dócil, cara, esse combate aí demorou, esse combate demorou, tá aqui a granadinha, tá aqui a granadinha, não sei porque eu não atirei, cara, eu achava que tava bugada, então não dá pra tirar isso, ela foi ali me chamando pra esquerda e cadê o cara, mano, o cara sumiu, foi pra esquerda aí, eu achei que ele ficou atrás do jogo, né, mas eu acho que ele não tá atrás do jogo, cara, ele foi atrás do jogo, ó, não tá, pra onde esse cara foi, foi abduzido, pelo amor de Deus, né, já tava com medo do cara já tá atrás de mim, já, deu uma boa olhada, quando eu olhei, olhei o miserável ali, acho que o bicho voa, mano, só pode, não vou meter o ruxadão, porque aqui não, se eu ficasse mirando ali, mano, eu sou horrível nisso, ó, o cara me deu um tirão, ai, minha cabeça já, tomou um capão já, tá meio afobado, o cara deu um tiro de doze, achou que já ia me matar, mano, eu vou ruxar isso do outro dia, aí, já deu aquele rilado, que vai aqui o outro cara ver os tiros e daí ruxar em mim, né, já peguei a Mishka, dei aquela rilada, aí já, não sei se vocês perceberam, mas o nome da minha pantera é Tchucão, que é o cachorro da Xuxa, aí, meu Deus, cada, cada coisa que eu entendo, vou dar aquela ruteada aí, para ela parar, ruteada, ele pique, ruteada, vê se tem um cara ver, porque às vezes sempre tem um cara escondendo, se escondendo aí, ó, aí dá pra ver debaixo do sofá, se tu chegar ali pela escada, tá vendo que tem um cara por aqui, já peguei um pouco de leite ali, ó, mas ouvi e passa, dá pra ouvir porque o som não saiu do jogo, não sei porquê, eu dei aquela rilada, já tava coitando de vida, tava com pena de usar o kit, mas como tem cara perto de mim, né, já tive que usar, eu já fui procurando ele, beleza, eu achei que aí é muito não aberto não, não deveria ficar lá, aí ó, o cara deu de cara comigo, achava que ia morrer, mas deu o capão, aí já buscou, e Hello Kitty, Hello Kitty, olha lá, a dungeon, caiu bem no carro lá, faleceu, olha que bosta, olha, cara, que lindeza, eu saí aqui, pra dar aquela bela luteada, que eu vi que ele tinha MP40, né, vou ficar saindo MP40 lá, peguei isso daí, peguei parará parará, não gosto de 4X, porque, sei lá, acho que não, só do capo, troquei já pelas capas, porque eu sou deficiente, né, sou demente, aí eu pego um pouquinho de amanecendo 100G, recarreguei, vou lá, vou dar pela bela luteada, e já vou saindo dali, eu achava que eu tava de coronha 2, na MP40, olha lá, eu vi o cara andando de carro, no jipe, cara, só daí eu fiz a rola, e aí eu tiro tudo, olha o cara, o cara todo afobado, olha, 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 veio tudo afobado, olha, toma ali já um tirão, para de ser boba, não me deu nem um tiro, cara, todo afobado esse cara, peguei o capacete, vai que tem um mito e ganha, igual ganha na sala, zoeira, peguei aquela grossa, aqui eu peguei o Bipod, porque eu achava que eu tava de coronha 2, na MP40, mas eu não tava, tava de coronha, 8 gelo, 8 gelo, cara, viraram a Frozen, o Brasil, é muito bom em Brasília, vamos ver, pulando, caçando os caras, não é porque, não sei porquê, mano, os caras camperam, eu tô platina 4, mas eu já cheguei a diamante 4, porque, tipo, eu tô bagunçando mesmo, nessa temporada, mas já peguei de uma 4, nessa temporada aqui, aí, tipo, cara, como é que os caras estão camperando em platina 4, eu já subi o morro com aquele medo de tomar um carro, como sempre, o bobo, esqueci de colocar 4,2,3 no MP40, ou que na Grosby, deixa eu dar uma olhada, não tinha ninguém no drone, ninguém no drone, que bosta, olha lá, corri, então corri, e tá parecendo, sei porquê, dá um, qual é esse aplicativo? Ele é bom, porque ele não trava tanto, mas dá uma estravadazinha, dá umas travadinhas, e eu vou ver o loot desse cara, não tem merda mesmo, eu acho que o cara morreu no início da partida, e eu acho que a primeira safe tem 18 views, será? Não, acho que é segundo a safe, eu acho que é segundo a safe, eu já coloco o stock no P40, que eu coloco sempre, quer dizer, as vezes que eu lembro, cara, mesmo no Platina 4, no Platina 4, eu procuro muito o cara, eu procuro o mapa todo, e não acho nem o cara, os caras campeãs no Platina 4, velho, começa a campeãs no Diamante 2, os caras campeãs, não, ou, não, na verdade, muitos caras se matam no começo, eu só acho, e fica só pouca gente, a gente não se acha, pode ser que sim, pode ser que não, já achei o cara ali, já liberei bastante dano, deu capa, o cara estava correndo reto, não sei como, eu dei 7 capas naquele cara, já fui correndo assim, botou o gelo na mão, essa batalha, batalha não, essa trocação, também foi bem longa, porque, tipo, eu queria matar ele de longa distância, que eu tinha matado, muitos caras de perto, de curta distância, aí, eu queria matar ele de longe, só que o vagabundo não botava a cara direito, velho, quando ele botava a cara, eu ia atirar nele, mas ela se escondia, aí eu fiquei, fiquei, ó, bota a cara, não bota, tentei dar um capinha, não deu, aí, aí bota a cara, não bota, bota a cara, não bota, bota a cara, não bota, deu aquela agachadinha, e o cara não bota a cara, velho, o cara não bota a cara, meu, já tentei puxar aquele capa, ele deu um tirinho, não acertou também, tentei dar o bugadão, aí, 3, 2, 1, puxou pro peito, não sei como, cara, eu tô uma merda no bugadão, antes eu dava um bugadão sinistro, agora, ó, agora eu tô uma merda, já vou ruxando, até que tá com aquelas gramadinhas, na esperança de, picar e bater, e entrar na janela, já fui ruxando, eu dropei o gelo, ó o cara ali, eu percebi que ele tava ali, eu dropei o gelo, o gelo saiu lagado, não sei como, cortei pra direita, gastei gelo mesmo, não tem que ter, não tem que ter, como é, não tem que ter pena de gelo não, gasta, porque, cara, pode ser essa última trocação, ó, já tô trocando, achava que ia morrer, porque ele tava de colete 4, mas ele tava de escar de perto, é uma pele, né, busquei couve, dei aquela relada, como sempre, ó, reladinha, reladinha, dei aquela relada, agora eu vou lutear, parará, luteando, né, luteando, 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 cara, dá um tiro, mano, essa costinha, o deles é costinha, acabei dando, tirando, dois gelos do bolso, ó, eu vi que ele tava parado, ó, terminei de relakite, quando eu ia atirar, eu busco o couve da pedra, ó, aqui é granada, aqui eu já li meu mão, já, se fosse granada, de verdade, ia acertar, ó, tentei dar aquele capo, não deu, só dei um tiro nele, na verdade, eu ia tentar ruxar, só que, cara, eu tava toda hora ruxando em cara, eu queria matar alguém de longe, eu queria matar alguém de longe, que, tipo, só matei um, acho, de longe, não sei, até agora, aí tinha a cara lá em cima, já, não sei como ele não ficou de costas pra mim, porque, cara, o cara tava lá em cima, como é que ele buscou correr de mim pra ele, aí o cara teve que correr, porque a safe tava lá, aí eu tentei atirar no cara lá, ó, ó, saiu o gelinho, aí eu tava doidão pra lutear, eu luteei logo, peguei aqui que ele tinha um, tinha um gelinho ainda, dois, na verdade, um, na verdade, tinha CVD, cara, e tava com os caras de perto, pegou o negócio, acho que ele ficou cego nesse momento, mas, pode ser que ele não esteja, não estivesse cego, aí eu ruxava e, já era, vai lá, ó, tava com o três gelinho, o negócio tava todo, né, o cara começou a rajar meu gelo, percebi, já busquei o cover infinito, que é essa casinha, aí, aí o cara, ó, tava na vantagem da safe, eu tava com o cover infinito, e tava com o cover do cara que tava do lado, ele tava, na safe, bem, bem pertinho dele, cover infinito, né, mas ele tava, tipo, se o cara corresse um pouquinho mais pra, pro lado, ele ia ter visão dele, ó, tomando o pezinho, já tomando o pezinho, aí já, aí eu vi se o cara tava lá em cima, né, se eu poderia correr, aí eu corri, aí o cara lá tava lá, ó, tomou dois capas, já moveu, aí o outro tava ali também, ó, tomou dois capas, moveu, assim, ó, só dois capas lá, o outro já correu, deu não, deu o capa, porque eu não sabia se ele tava correndo pra direita, se ele tava parado, tentando me dar um headshot, aí depois que eu terminei de parado, ele buscou o covo, que eu percebi que ele tava correndo pra direita, que, é, eu tava puxando pra, 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 não pra, pra direita não, eu dei uma remuniçãozinha, tô sem paloma, que, paloma, acho que não é uma habilidade tão, tão, tão boa, zozei ela, ou, tô sem ela, abandonei ela, terminei o relacionamento sério com ela, peguei o gelinho, eu vi que o cara tava lá na frente, ó, mas como ele tava mais na safe, ele poderia atacar o gelinho, ou buscar a cova dessas caixas, e me, segurar na safe, aí, mano, já era, aí eu dei uma corrigidinha, ia pegar a safe primeiro que ele, com certeza, só que eu percebi que ele tava trocando com outro cara, aí eu dei tiro nele, não sei como o miserável não morreu, cara, o outro já tomou, o dois capô morreu, aí cê sobrou o outro, só que ele buscou a cova, porque ele sabia que eu tava lá embaixo, aí eu roxei reto, não sei como esse cara do celeiro não me atirou nessa hora, que eu tava reto por ele, ó, fiquei parado ali, ó, agora que me atirou, pensei em dropar gelo, mas eu tava do lado do cova, então não gastei, não, entrei dentro da casa, pra poder tentar finalizar aquele cara que tava ali em cima, olhei, ó, ele foi tentar buscar a safe, tomou logo o capa, ainda vou puxar o outro, dropou gelo, cheguei mais perto da safe, pra pegar a safe primeiro que ele, tomou, 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 morreu, 10kg nesse momento, vamos ver, olha lá, tenta puxar o capa, não deu, dessa distância, era pra eu tentar puxar a capa de mira branca, mas eu achei que não ia puxar pro peito dele, ó, já tinha um cara roxando no outro lá, lá em cima, cara, eu dava pra ver ele ali, só que, não sei como, mas eu não, tava conseguindo atirar, tô vendo a cara ali, ó, correndo, tirei, tirei, só que o outro começou a me atirar, eu dropei gelo logo, ainda tinha um cara do celular ali, prometo dar, tira, ó, eu vi ele, coxando, só que não dava pra atirar, tinha muito caro, ainda deu pra atirar nele no finalzinho, tentei dar tiro, mas eu lembrei do cara do celeiro, olhei pro cara do celeiro, ele tava lá, paradão, mira nele, tá, eu busquei logo, eu tentei pegar safe, olhei pra trás, pra ver o cara do celeiro, olha lá, tomou dois capô, morreu, correi pra pegar safe logo, o cara tava com safe, com cover infinito, aí eu achava que eu, é, eu não achava que eu morreu, mas, achava que ia ser feio difícil, puxei, tinha uma granadinha ainda, aí eu pensei, tacando a granadinha, esperei, achava que a safe, ia matar ele, mas, não tava me matando, não sei porquê, a safe não chegou nele, não chegou bem perto, peguei a granada, saquei a granada, deu por mim, taquei tudo errado, tudo, ai meu Deus, vou tentar puxar a capa de mira, cara, como assim, ó, eu ainda ia tentar puxar a capa nele, mas ele tá com muita granada, eu fiquei com medo de mover pra eles, a mira quase ia puxando a capa, não mandou, ó, aí tive com uma pedra de frente, de perto, e aí, booyah, 12kg, ranqueada, lógico, aí, é isso, até a próxima, até a próxima, tchau,